É o Kroos E aí galera, tudo certo? Kroos aqui pra mais um vídeo galera Lembrando que eu tô falando um pouquinho mais baixo Sabe os senhores pra não dar aquele eco Né, maravilhoso Porque as peças aqui do meu setup ainda estão por chegar Porque eu comprei Bom, seguinte rapaziada Qual que corre aqui? Tá Como vocês estão vendo galera, eu estou jogando aqui Um Warface, beleza? Que é um jogo que vocês me pediam muito Ah, vagabundo, não matei Ah, ganhei assistência É um jogo que vocês estavam me pedindo Muito galera, era esse Warface, e como eu tô querendo jogar no PC Treinar um pouquinho mais, eu acabei baixando E bom, gráficos muito Bonitos, tá? Por enquanto eu tô gostando do jogo Eu já tinha jogado pro DJ Com o DJ, aliás, um tempo atrás Caralho, os maninhos aqui se matando E aí deve ser a mesma pegada do Ele vai me dar uma snipada Ah, não é possível que ele não morreu Não é possível Bom, ganhei assistência E bom, eu não sei isso aqui Galera, eu acho que isso aqui é um modo em equipe Não é um modo É, mata-mata Nem nada do tipo Porque, né, ninguém é tão burro De ficar assim parado E bom, eu tô aqui com uma equipe Minha equipe Essa rapaziada aí O Igor E, bom, e aí E a galera Na verdade é meio que Eu escolhi isso aqui, galera Como tipo um tutorialzinho Só pra mim pegar as manhas dos comandos Né, porque é diferente do CS Esse aqui o personagem corre Esse aqui o personagem faz Umas paradinhas diferenciadas aí, né Bom, vamos lá E aqui acho que é a gente contra os NPCs, né Aí, finalmente consegui matar um, cara Que loucura, hein Bom, beleza Qual carrega? É o R, né Assim como no CS O R carrega E vamos lá, rapaziada Já tem um maninha ali, ó Tá, morreu Né E vamos lá Tem um maluco ali que acha que é o Chuck Norris Ó, o Igor Bom, beleza Vamos lá Qual que pula? Pra vocês terem uma ideia Tá, beleza É o espaço Então o espaço pula Então, galera Eu sou no bom mesmo, tá Eu não jogo muito isso aqui, não Então eu escolhi esse modo aqui Justamente Justamente pra aprender os comandos, né A parada toda, meus irmãos Depois aí Nos próximos a gente já joga aí Um mata-mata Uma parada mais Mais emocionante, né, cara Por enquanto vamos aqui Ó, tem que abrir a porta ali O maninha abriu Vamos nessa A gente tem dois minutos Pra concluir Nosso objetivo Então aqui é tropa de elite Entendeu É aqueles mano que você chama Que você sabe que vai Fazer o serviço Aqueles mano Eita É aqueles mano que você chama Nossa, eu vou ficar com a pontuação menor Do que a de todo mundo Porque eu não matei ninguém Só tô falando Esse cara tá matando geral Então, sim Vai ser basicamente isso Tá, galera Eu tenho que reagrupar aqui Demorou Ih, rapaz O que que tem aqui? Nossa, seu cu, rapaz Tá aí viajando Bom, então Vamos lá Eita Tomar nos seus cus Tomar no seu cu Também Yeah Vambora Eita Caralho, os mano É tipo homem bomba, né Eles vêm aqui Foda-se Vão morrer Se não vão Caralho Tem fogo amigo? Eu não sei Tô atirando nos meus parceiros Aqui também, viado Tô atirando nos meus parceiros Que se foda Tomar no cu, mano Deixa o maluco aí Sai, viado Sai do meio Isso Vou dar uma carregadinha aqui Eu ainda tenho extrema dificuldade, galera Em carregar Tipo Tá ligado quando você começa a jogar no PC E tipo Os botões estão muito longe Ih, rapaz Acabou minhas balas O que que eu faço? Tem isso aqui Ah, não Ah, sempre tem, né Todo jogo tem que ter uma arminha secundária Uma pistolinha Maneira Aí Recarregou minha munição aqui O parceiro Yeah Gostei Bom, vamos lá então Rapaziada, tá aqui como? Tranquila Tranquila Vamos lá Checkpoint Galera, vocês estão perguntando bastante das lives As lives vão voltar quando eu me ajeitar aqui, né Então Quando eu me ajeitar aqui Vai ficar tudo tranquilo As lives vão voltar E aí vai ficar tudo sem isso Ali o maninho matou Tem alguém? Pegar as manhas, né galera? Tá ligado como é, né mano? Bagulho doido Ó, rapaziada ali Foi Tem outro ali no cantinho Morreu E vamos lá É tipo uma missãozinha, né Porque os parceiros Mesmo assim é online, né Rapaziada Jogando junto aqui Pá Bom, como é que é? Eu tô seguindo os caras aqui Porque eu não sei, né Vamos ali, ativar Mas morre, não morre Morreu Tá, ó Jogaram uma porra de uma granada Ah, que legal, hein Meu próprio parceiro jogou aqui a granada Vamos ativar Deixa eu ativar aqui com o E Ah, tem que segurar Maneiro Vamos lá, rapaziada Estão atirando em mim aí Yeah Consegui Sem sinal Ih, rapaz Que porra é essa aqui? Quem é que tá atirando em mim? Rapaziada aqui embaixo Ali, ó Ah, rapaz Tomar no cu Eita Tô falando pra vocês Que os caras aqui É tudo maluco doido Os caras vem correndo pra cima Viado Não tá nem aí Vambora Vambora, ó Nego lá embaixo Nego lá embaixo Morre não? Aê, rapaz Morre tranquilo aí Vambora Igor Vamos Vamos Gostoso Yeah Foi geral Foi geral Bom Tem nego ali Vambora Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Caralho, mano Os caras veem os caras tipo de longe Nem apareceram no mapa ainda Ih, rapaz Acabou de novo a minha bala, hein Vamos ativar então Já que eu não tô fazendo nada Vamos ativar aqui, ó Rapaziada Me defende aí, rapaziada Vou morrer, rapaziada Ai, vai, 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 vai Yeah Vamos correr aqui um pouco Já tive a parada Agora eu vou de pistola, entendeu? Olha, viu? Pistola é pra malandrão, rapaz É pra maluco que se garante Não é pra mim não, no caso Ai, morre, diabo, morre, diabo, morre, diabo Ai, aqui eu lembro do 007 Golden Knight, cara Com essas pistolinhas aqui Maneirão Beleza Dá uma carregada aqui de leve Ó, ligou o bagulho ali Vamos lá Eita Destruiu tudo Eita, cuzão Ai, gostei do jogo, hein, galera É bem maneiro mesmo Os gráficos bonitões, mané É da Crytek, né É a mesma galera que faz o Crysis, né Se eu não me engano Crysis Vocês estão ligados que Quando a galera vai testar, né A placa do PC, se é forte A galera mete logo um Crysis lá Pra ver se tá rodando Maneiro Bom Mania ali recarregou minha munição Oh yeah Vamos lá Portão 3 Entramos, hein Foda-se Toma Foi Yeah, foi Caralho, não morreu ainda Porra, ganhei assistência Pelo amor de Deus Ó Aquela caixinha ali, galera Eu uso pra quê? Pra recarregar também? Que porra que é? E como é que eu uso? Pra quem joga aí o Airface Me fala aí, porra Vocês estavam me pedindo tanto Deem as dicas aí Vamos lá A gente não estava em 4? Não, né A gente não estava de 4? Não, né Pelo jeito, então Rapaziada de longe Pô, não tem como acertar a galera lá não Caralho E não é que acerta? Que loucura Vambora O helicóptero chegou aqui É Vamos completar, hein Helicóptero chegou aqui Vamos completar Tudo sussa Vai chegar alguém Ih, tem uns maninho ali Escondido Que loucura, cara Que loucura, cara Acho que já é, né Acho que já é É só entrar aqui E aí Como é que dá esse carrinho aí? Não sei fazer não Oh yeah Bom trabalho Então é isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado Muito bom esse jogo No próximo vídeo Eu trago já um mata-mata frenético Uma parada mais gerada Esse aqui serviu pra gente treinar Ver como é os comandos e tal Maneiro, galera Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado, hein Então é o próximo vídeo, rapaziada Se gostou, olha lá Cross Batalhão Cross BTO Yeah Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou E até Mais E aí 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 E aí